Hoje é dia 8 de abril de 2013, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilberto Luiz Moreira, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, no plenário, aqui em Belo Horizonte, onde há pouco terminou aqui um debate público sobre a apuração penal e direitos humanos. É um posicionamento contra a PEC 37. Eu estou aqui com o procurador de justiça, é o doutor Antônio Sérgio Toné. Doutor Antônio Sérgio, você é procurador em qual área mesmo? Área criminal. Área criminal. E antes você estava me mostrando aqui, foi no debate aqui, essa PEC 37 que visa retirar do Ministério Público o poder de investigação que ele tem exercido até aqui. Exatamente. Você estava me contando em off aqui, diversas situações em que você participou de apuração e que é importante a sociedade saber. Perfeito. O que eu tenho observado é que os defensores da PEC dizem que o Ministério Público está querendo assumir a investigação policial, a investigação criminal. Isso não é verdade. O que nós queremos é uma atuação suplementar, porque se você pegar essas milhares, milhões de investigações, milhões de inquéritos policiais, isso é o trabalho da polícia e não do Ministério Público. Agora, existem casos, e isso representa menos de zero por cento, zero ponto, dízima periódica, são pouquíssimos casos que o Ministério Público investiga, mas casos importantes para a sociedade. Eu tenho 26 anos de Ministério Público, praticamente sempre na área criminal, na área de defesa do combate à improbidade administrativa, e rola uma série de casos que o MP investigou e foi bom para a sociedade que ele tenha investigado, seja de forma conjunta com a Polícia Civil ou de forma até isolada, sozinho, por exemplo. Na década de 90, houve uma tragédia em contagem, na tragédia da favela da Barraginha, aquele deslizamento de terra. Então, houve investigação conjunta com a Polícia Civil e, em alguns casos, investigações solitárias do Ministério Público, porque os responsáveis eram grandes empresários, o próprio prefeito foi responsabilizado, então precisou do Ministério Público fazer investigações isoladas e, ao final, a justiça prevaleceu. Outros casos também, como o escândalo da subvenção social, na década de 90, havia a partilha por parte dos deputados de subvenção social, os deputados distribuíam dinheiro e começou a haver desvio nessas funções. Então, a Polícia Judiciária não foi suficientemente forte para investigar. O MP investigou, conseguiu propor diversas ações penais contra deputados, muitos dos quais perderam seus mandatos, ações civis públicas, de perda de mandato, de ressarcimento de dano. Então, a sociedade ficou satisfeita com o trabalho do Ministério Público. Na área criminal também, eu me lembro, bem na década de 90 também, do caso do Fernando Beramar, que foi processado por tráfico de drogas em Minas Gerais. Foi um caso que eu entrei na equação penal. Em alguns momentos, o trabalho foi feito em conjunto com a Polícia Federal. O trabalho foi bem feito em alguns momentos. A promotoria teve que fazer algumas requisições, algumas dirigências isoladas. Isso não prejudicou ninguém. Não prejudicou a Polícia Federal, não prejudicou a Justiça. E quem ganhou foi a sociedade com a condenação do Fernando Beramar. Eu me lembro também, na década de 90, o Estado deixou de repassar ao Ipseng, ao Instituto de Previdência do Servidor Estado de Minas Gerais, as contribuições que eram cobradas dos servidores. O Ipseng começou a ficar sem estrutura, sem condições, porque ele não recebia a contrapartida. E eu me lembro que nós investimos durante cinco, seis anos, de forma isolada, sem a participação da Polícia Civil, porque era uma situação de governo. E, ao final, nós entramos com uma ação civil pública. Fizemos uma representação criminal contra o governador no STJ, porque ficou provado o não recolhimento da contribuição social. Somente depois disso é que a Assembleia Legislativa e o governo resolveram aprovar uma lei para resolver o problema e parcelar o débito. Foi uma investigação vitoriosa. Eu cito atualmente, no norte de Minas, os promotores desenvolveram diversas operações, Laranja com Pequi, Marcha do Carfão, processando e investigando prefeitos e empresários que estão lesando a sociedade, lesando o consumidor, lesando o cidadão na área da saúde, por exemplo, em fraude de licitações, ações bem-sucedidas. Eu me recordo também, na década de 90 ainda, nós investigamos aquelas mortes, aquele esquadrão-torniquete que matou, se não me engano, mais de 30 pessoas em poucos meses. Foi um trabalho feito em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas em alguns momentos o Ministério Público, e eu fui destacado para acompanhar o caso, tive que investigar. Por quê? Quem eram os acusados e investigados? Eram policiais civis e militares. Então, muitas vezes, eu não podia abrir certas provas, porque a gente não sabia ainda quanto a extensão do envolvimento de policiais e civis e militares. Então, a investigação requeria essa particularidade. Isso aconteceu e, através do trabalho conjunto e, às vezes, não conjunto, a sociedade prevaleceu. Os ingresos da sociedade prevaleceram, por quê? Houve apuração, julgamento, enfim. Então, eu entendo que, como foi dito aqui hoje, não interessa à sociedade que se coiba esse poder de investigação do Ministério Público. É concentrâneo com os interesses da sociedade que haja essa possibilidade. É como se fosse uma válvula de escape para a sociedade. Nos momentos em que a Polícia Civil, Polícia Militar, não puder, não tiver estrutura, não tiver condições de isenção, porque é um delegado, na área dos direitos humanos, por exemplo, de tortura, nós sabemos ainda, e a ONU divulgou isso, que o Brasil ainda, apesar de tudo, ainda é campeão de tortura, a tortura praticada por agentes públicos. Então, nesses momentos, além do trabalho das coisidorias, é preciso que o Ministério Público tenha esse poder de investigação. É como se fosse uma espécie de válvula de escape que a sociedade tem. Não deu certo lá para a Polícia Judiciária, então o Ministério Público caberá em conjunto ou isoladamente a investigação que é mais sensível, esses casos mais delicados. Mas o grosso da investigação, 99,99%, continuou com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, é ela que tem essa atribuição, é ela que tem a competência para fazer os inquéritos policiais. Ok, doutor Antônio Sérgio Toné, muito obrigado por esses motivos aqui, é por esses motivos e tantos outros, que eu, Frei Gilvander, como assessor da Comissão Postoral da Terra, nós posicionamos contra a aprovação dessa PEC, porque sabemos que nesse mar de tanta injustiça, tanta violência, tanta punição para os pobres, para os negros, para os jovens, se reduzir esse poder do Ministério Público, a impunidade para tantos casos como esse que você citou aí vai ficar pavimentada, não é? É verdade. Ok, muito obrigado. Obrigado. Então, gravando aqui, nesse 8 de abril de 2013, eu, Frei Gilvander, Luiz Moreira, aqui no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, quando acabou aqui, é um posicionamento aqui contra a PEC 37. Um abraço, Frei Gilvander. Obrigado.